Esse é o DJ André, preste muita atenção Senta no James, bengala, torta e no giguelão Esse é o DJ André, meu dele tô embrasando DJ André, solta o passinho romano DJ André, solta o passinho romano Esse é o DJ André, mano, é um dos melhores Ei, vem escorregar por cima do meu pau Vem escorregar por cima do meu pau Esse é o DJ André, esse é o DJ André E o moleque é sinistro DJ André, esse moleque é o bicho Esse é o DJ André, preste muita atenção Senta no James, bengala, torta e no giguelão Senta no James, bengala, torta e no giguelão Esse é o DJ André, meu dele tô embrasando DJ André, solta o passinho romano DJ André, solta o passinho romano Esse é o DJ André, mano, é um dos melhores Ei, vem escorregar por cima do meu pau Vem escorregar por cima do meu pau Esse é o DJ André, esse é o DJ André E o moleque é sinistro DJ André, esse moleque é o bicho Esse é o Manu Vitor Lima É o perro do Youtube É nóis